Eu era um chato, intrometido, era um carona, recebido Quando vi o telefone no ouvido, me dava uma aflição interior Chegava a minha orelha bem depressa, tentando fazer parte da conversa Levava a tapa, passa fora, safa não E a turma me chamava de abelhão Agora sim, como o cartão, todo mundo tem mais consideração É ligado pra cá, é ligado pra lá, ninguém me chama mais de abelhão É ligado pra cá, é ligado pra lá, deixa que eu ligo pra você meu coração É ligado pra cá, é ligado pra lá, ninguém me chama mais de abelhão É ligado pra cá, é ligado pra lá, deixa que eu ligo pra você meu coração